Na madrugada desta sexta-feira de hoje, a Polícia Civil realizou uma operação em Juízes de Fora com o intuito de localizar suspeitos de cometerem crimes patrimoniais e também roubos e furtos pela cidade. Os policiais, eles mapearam ali quais regiões de Juízes de Fora estavam mais propensas a crimes noturnos. Depois dessa análise, eles viram que os bairros de Benfica, na zona norte da cidade, o Bom Pastor, que é perto da região central, e também o centro de Juízes de Fora, eram os locais com maiores índices de crimes patrimoniais. Segundo a Polícia Civil, esses delitos são praticados, em sua maioria, por usuários de drogas e durante a madrugada. Nessa operação, também foram identificados 18 suspeitos de roubos e furtos dessa região. Além da identificação desses suspeitos, foram apreendidas com eles facas e também outros objetos cortantes, que possivelmente eram usados durante os assaltos. O delegado responsável destacou a importância da operação, pois, segundo ele, uma vez que esses suspeitos são identificados pela polícia, a ousadia deles em praticar esses delitos diminuiu. Então, muito importante essa ação que você está acompanhando ali. A Polícia Civil fez um trabalho de identificar em quais bairros de Juízes de Fora acontecem mais crimes contra o patrimônio, depredações, assaltos, essas questões. Durante o período da madrugada, a gente fica ali, ó, Benfica, na Zona Norte, Bom Pastor, perto do centro e a região central.